Vejam só que noite linda E que céu tão estrelado O luar parece praga Nesse dia tão sagrado Vinte e cinco de dezembro Sempre muito festejado Às três horas da tarde Uma estrela no céu aparecer Anunciando ao mundo Que o menino Jesus nasceu Às três horas da tarde Uma estrela no céu aparecer Anunciando ao mundo Que o menino Jesus nasceu E a noite canta o galo O julgado no curral Batistinos na igreja Cerimônio universal No maior dia do ano Que é o dia de Natal Às três horas da tarde Uma estrela no céu aparecer Anunciando ao mundo Que o menino Jesus nasceu Às três horas da tarde Às três horas da tarde Uma estrela no céu aparecer Anunciando ao mundo Que o menino Jesus nasceu E a noite canta o galo